Oi, eu sou o Gabriel, e hoje eu vou mostrar pra vocês as quatro cores novas que eu adquiri bem recentemente. São elas o Gamboge, Prussian Blue, Intense Green e o Indian Red, ou Gamboge, Azul da Prússia, Verde Intenso e Vermelho da Índia. Bom, segue vendo! Bom, a primeira cor que eu vou mostrar pra vocês é o Gamboge Heal. Heal significa tom, ou seja, ele é um tom de Gamboge, é a mistura de alguns pigmentos que dão essa cor que é o Gamboge, que é esse amarelo. Perdão aí por não saber dizer se é um pigmento natural ou se é natural mineral, ou se é algum efeito de alguma planta, de onde é extraído isso. Bom, eu consegui alguns tons de verde, alguns alaranjados e variações de amarelo, como eu até já esperava, que são bem parecidos naquelas, né? Com o amarelo-limão e o amarelo de cadmio, né? Com uma boa variação de verdes e um pouquinho dessas cores, um pouquinho mais escuro, desse amarelo mais fechado. Que é, inclusive, uma característica mais do Gamboge mesmo. Não consegui pensar em nada mais interessante pra fazer, então acabei fazendo uma banana. E eu gostei da banana que eu fiz, viu? Modéstia a parte ficou boa pra caramba. O próximo cor é o azul da Prússia. Foi um trampo editar esse vídeo nesse trechinho. Ele tá fora de foco porque eu comecei a gravar, ele tava focado, só que deu algum problema na câmera que ficava trocando em... Enfim, não sei explicar. Eu sei que deu ruim. Mas eu consegui tons de azul muito bonitos, muito concisos. Essa cor é interessante porque quando você pinta ela, ela aparece de um jeito, mas quando ela seca, ela seca por uma cor meio de jeans. Que eu gostei. Eu achei legal. E o Intense Green, né? O verde intenso. Ele tem essa pegada mais intensa, como o próprio nome já diz, que é diferente dos verdes que eu já tinha testado antes. Que é o Viridian e o Sap Green. Ele é mais... um pouco mais azulado, um pouco mais brilhante. Eu gostei disso, eu tentei fazer uma suculenta com essas cores. Mas não sei se deu muito certo. Mas eu achei que ficou legal, ainda assim. E por fim, o Indian Red, que eu já usei no desenho passado. É engraçado que na embalagem a cor é diferente, assim. Não parece ser tão marrom. Mas é uma cor muito bonita que eu gostei bastante de usar. Como eu falei já no desenho anterior, no vídeo que eu postei algumas semanas atrás. Vou deixar o card aqui. As cores, não dá pra ver muito aí na imagem do vídeo. Mas, olhando no papel de fato, é interessante ver que eu consegui mais ou menos o que eu tinha conseguido com o Burnt Umber. Que são variações das cores que eu usei pra misturar, só que mais ter rosas. E eu achei que isso ficou tão bonito, tão precioso, que eu não sei nem como dizer. Ficaram cores muito vivas e muito bonitas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele acaba sendo um pouco mais o mesmo do que eu apresento nessa playlist de exercícios de aquarela. Mas eu acho interessante mostrar, mostrar um pouco mais das cores. E eu gosto de ver também, porque eu acabo me surpreendendo bastante com algumas misturas de cores. Essas que eu apresentei são variações de tons primários. O vermelho, o amarelo e o azul. E uma cor secundária aí, que é o vermelho, ou vermelho não, o verde. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E até mais. Tchau, tchau.